Boa noite, boa noite, família Fogão 24 Horas. Boa noite a todos. Como é que estão vocês? Tudo certinho? Não deu pra fazer o vídeo de manhã, né? Com problemas técnicos de internet, né? Dei uma falta de luz aqui no meu bairro. Então, não deu pra fazer o nosso vídeo. Então, estamos fazendo aquele resumão. Durante o dia, dá notícias, dá informações do nosso glorioso Botafogo. Vamos lá. A primeira notícia é que o nosso técnico Valentim, esse que vai ficar, infelizmente, até o final do Campeonato Carioca, ele já passou uma lista de jogadores para o novo diretor, que é o nosso Espinosa, né? Valdir Espinosa. E o Valdir Espinosa ficou de analisar com o Carlos Augusto Montenegro, essa nova cúpula, da contratação ou não dessa lista. Quando vocês viram a entrevista do Espinosa, ele mostrou ali um papel, com alguns nomes lá, uns quase dez nomes, de indicação do Valentim. ele ali mesmo falou que, na coletiva, que conhecia, a maior parte deles já conhecia os jogadores. Uma outra parte, ele ainda iria entrar em contato com esses jogadores. Então, vamos aguardar a chegada dessas contratações, dessa indicação, porque o Valentim, ele quer montar o elenco do Botafogo à cara do Valentim. Porque o Valentim, quando chegou no Botafogo, pegou o elenco, que não era ele. Ele que determinou contratar isso, esse, esse, não. Então, agora ele quer montar o Botafogo do jeito, da forma dele, dos jogadores que ele está indicando. Vamos aguardar essa negociação e essas coisas que irão acontecer. A outra é sobre, justamente, um desses jogadores que o Botafogo, que o Botafogo, não, que o Valentim, indicou, que é o Lucas Mineiro. Lucas Mineiro. Lucas Mineiro pode ser, assim, estou dizendo, algumas redes sociais, algumas mídias, que pode ser o primeiro reforço do Botafogo no ano de 2020. Mas que não tem nada fechado ainda, nada oficial, o Botafogo não divulgou nada. Está me entendo? Então, vamos aguardar, né? Por enquanto, o Botafogo não divulgou nada. O Botafogo é craque de fazer isso. Demora, demora, demora divulgar os nomes e tudo mais. Vamos aguardar um pouquinho mais para frente. Não tem nada definido sobre Lucas Mineiro. Tá? Estão se falando. A outra. Sobre Diego Souza. Aí, nesse ponto, eu quero entrar em detalhe com vocês e explicar. O empresário do Diego Souza falou agora alguns meios de comunicações, e eu até coloquei essa notícia no site e alguns locais aí colocaram também. O empresário do Diego Souza diz que não tem nada afirmado, não teve nada de sondagem do esporte. Que o Diego Souza mesmo vai renovar com o Botafogo. Porque tem a cláusula automática e ele vai fazer just essa cláusula. A pretensão do 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 Botafogo e a pretensão do caso Agosto Montenegro dessa nova clupa é reduzir a folha. E a tendência é não ficar com esses penadões. Que é Diego Souza, Cícero e alguns outros. Mas o Botafogo está entrando num dilema que você tem que saber. Que é? O Botafogo não tem dinheiro para rescindir o contrato. O Botafogo quer desfazer de Léo Valença. Não tem dinheiro para rescindir o contrato. Está tentando amicavelmente um acordo com um atleta, com o empresário para aliviar. é a mesma coisa com o Diego Souza. Ainda não se conversaram. Ainda não tem isso. Pode ir embora? Pode ir embora. Como também pode ficar? Também pode ficar. Infelizmente. Botafogo tem que ter dinheiro para um bocado de coisa até a entrada dos investidores, essa nova empresa no finalzinho do Carioca. Até lá, quem vai mandar é a atual presidente. O seu vice, o seu diretor, é isso que vai mandar. Por enquanto, vai tudo a mesma coisa. Por enquanto, é tudo a mesma coisa até o finalzinho do Campeonato Carioca. O que o Botafogo tem? Tem que arranjar dinheiro agora para pagar esses salários atrasados que já entrou com salários atrasados, os décimos terceiros dos atletas, dos funcionários, o direito de imagem que já está um tempão atrasado e rescindir os contratos de alguns jogadores que o Botafogo não quer trabalhar para o ano que vem. O Botafogo está duro do que chega um clube ou outro que venha em cima do Diego Souza e leva o Diego Souza. Vem em cima do Cícero e negocia o Cícero. Vem em cima do Valencia e está duro que aconteça isso. porque se bater papo conversar vai ter que pagar. E o empresário dele espertamente está se baseando nessa cláusula de renovação automática. E o que diz a imprensa a notícia é que ele vai fazer parte dessa cláusula. Ele vai usar o artifício dessa cláusula. se algum diretor não chegar e conversar isso ele vai continuar o ano que vem com salário de 300 sei lá 400 o salário dele que é. Aí aquela pretensão de ter uma melhor folha de um milhão vai ter um pouco mais. Tem que conversar com o Diego Souza para definir essa situação. Então é isso. Ele o empresário dele falou que o Diego Souza vai continuar no Botafogo e vai usar o termo da renovação automática. O Botafogo tem que resolver essa situação porque é um contrato é uma assinatura isso é lei futuramente caso o Botafogo descumprir isso é mais uma treta jogar com a ação contra o Botafogo. Então o Botafogo tem que tomar cuidado disso com esses jogadores Diego Souza Cícero e alguns outros. Tá? explicando para vocês detalhadamente. Agora o Alex Santana e Valença esses dois tem propostas tem rumores algumas setoristas algumas pessoas estão falando de algumas propostas de fora e até mesmo aqui do futebol brasileiro. Alex Santana e Valença tem tudo para quê? Para ir embora. Tá entendendo? O Botafogo estava querendo envolver o Leo Valença em algumas trocas porque ainda pertence ao Botafogo até o ano que vem. E o Leo Valença o Alex Santana também tem contato com o Botafogo. é um daqueles que o Botafogo está querendo desfazer de qualquer maneira e não ficar com esses dois. Tá doido que o Botafogo tá doido que pinta alguma proposta de fora com um ou dois ou três votadores que seja negociado logo logo. As janelas de negociações internacionais estão abertas. Ainda só sondagem. Só vejo notícias com sondagem. Sondagem. aqui. Marcelo com sondagem. Leo Valença ali interessado. Alex Santana alguém interessado. Sobre notícias assim. Diego Souza ninguém quer. Círcio também ninguém quer. Vitor Rangel também ninguém quer. Vitor Rangel né? Então vamos esperar. Vamos aguardar mais um bocadinho para ver alguma novidade sobre isso. Alex Santana e Valença. Agora outro. uma notícia importante muito importante o Botafogo abre negociação abre as conversas com Diego Cavalieri com seu empresário seu staff para renovação com Diego Cavalieri e isso eu acho na boa. O Diego Cavalieri é um grande profissional e toda vez que ele entrou para substituir o gatito tinha jogos que ele era até superior até que a título é um daqueles atletas que não é de bagunceiro não é disso ele é um verdadeiro profissional tá? não é aquele de se criar confusão desformar a panelinha nunca se falou nada de Diego Cavalieri e teve jogos de Diego Cavalieri que fez algumas defesas lá que salvou a gente de tomar goleada e tudo mais então mais do que nunca eu eu aqui do Focão 24 horas eu tô de acordo em permanecer Diego Cavalieri para o ano que vem porque há rumores também que gatito não deve ficar pro Botafogo por muito tempo ou por pouco tempo já teve algum sondagem do Grêmio alguma coisa aí por fora porque o Botafogo já tá correndo atrás pra tentar renovar com Diego Cavalieri porque sabe e tem a noção que provavelmente deve perder gatito a qualquer momento então esse eu aprovo a manter uma elega para o ano que vem aí o Botafogo estudar a contratação caso gatito e foi embora o novo goleiro pra nossa pra 2020 então sensacional essa eu aprovo não sei você assinante não sei se você achou o que você está achando sobre isso tá essa é uma outra notícia agora outra notícia que são as etapas para a mudança de estatuto do Botafogo para transformação em sociedade anônima tivemos agora dia 12 de dezembro a votação dos conselheiros né então por maioria todos os conselheiros votaram a continuação do projeto Botafogo Sociedade Anônima muito bem o Botafogo hoje no seu site já emite uma nota oficial convocando os associados os associados para o dia deixa eu pegar aqui minha colinha para o dia 27 desse mês para justamente a votação do projeto Sociedade Anônima é a última etapa dentro do clube Botafogo para aí sim mudar completamente o estatuto tudo vai depender também no dia 27 de dezembro que é os associados do Botafogo na eleição que vai na votação na eleição na votação sobre a transformação do Botafogo e Sociedade Anônima então tudo vai depender no dia 27 sendo que isso é uma coisa muito bem passou a primeira etapa e vem a segunda etapa dia 27 de outubro agora me sai uma notícia do Globo.com que eu li agora à tarde quer dizer eu dei uma lida mais ou menos por alto e até coloquei no meu site é sobre a que quando o Botafogo transformar em Sociedade Anônima vai ser um novo CNPJ muito bem o Botafogo ele tem um prazo de registrar esse novo CNPJ junto a Confederação Brasileira de Futebol como pena de não participar das competições no ano que vem da Copa do Brasil do Campeonato Brasileiro então há esse esse processo então pela matéria que eu li o Botafogo está fazendo uma expressa tentando resolver a situação para ver isso o mais rápido possível e registrar e o Botafogo entrou em contato até com o deputado federal que é o responsável do projeto que saiu da Câmara dos Deputados que foi voltado e foi para o Senado só que lá no Senado já falou que vai ser só depois no ano que vem que os Senados os senadores vão entrar agora em recesso vão em janeiro de férias do outro só vai voltar lá para fevereiro então até lá nada ser possível então está se tentando uma maneira um jeito uma forma de um jeito de registrar o Botafogo Sociedade Anônima junto à Confederação Brasileira de Futebol a gente estava dependendo dessa votação mas infelizmente não aconteceu isso vai atrasar um pouco mais o projeto tem sido Botafogo aí sim botando o Senado nosso Presidente da República assinar e isso vai ler lei para o Brasil todo mas até lá o Botafogo precisa de pressa porque o projeto está andando dia 27 tem agora a reunião dos associados sendo aprovado tudo bem continua o projeto andando no final do Campeonato Carioca vai ser assinatura da nova empresa e tudo mais que vai entrar no projeto e tem que estar tudo pronto tudo equacionado nada de dívidas nada de dívidas nada de arestas para não se criar uma ação jurídica depois futuramente contra o Botafogo contra a sociedade anônima e tudo mais e isso melar completamente então o Botafogo está correndo atrás justamente disso tentar de uma forma o que acontece os investidores lá fora que vão investir essa nova empresa eu sou investidor eu tenho que investir naquilo que é certo se está tudo certo regularizado vai ter tudo direitinho tudo certinho tudo bem vou lá e visto mas se tiver alguma coisa aí faltando alguma coisa para ser resolvido o investidor não vai investir então tem que estar tudo certo eu peço até a você torcedor você assinante aqui no nosso canal infelizmente os primeiros três meses do ano que vem ainda vamos ter a administração desse presidente e ainda vamos ter alguns jogadores ou de repente um elenco mais ou menos igual é esse que nós estamos agora ainda que é o mês de janeiro o mês de fevereiro então lá para março que a gente deve ter alguma novidade sobre sim de quem é a empresa quem é o investidores e assinatura do contrato como o Carlos Augusto Montenegro já tinha falado algumas falas dele retrasadas que seria um prazo de três a cinco meses para ser resolvido isso então de repente em três meses a gente resolve beleza passa o campeonato carioca princípiozinho do Copa do Brasil aí tudo bem para o brasileirão show de bola com a nova empresa investimento chegando aí outra coisa mas se levar cinco anos cinco meses vamos entrar no campeonato brasileiro com um elenco completamente tá entendendo é porque infelizmente ficou tudo em cima do em cima do do ano né em cima desse mês esse mês é muito curto chegou Natal acabou o mês acabou o ano ninguém se preocupa mais com nada meio Natal aquele intervalo dos dias de Natal logo em seguida vem o ano longo mas acabou então as decisões foram sempre no final do ano aí foi isso então atrasou tudo vem recesso os judiciários não funcionam a justiça para o senado para então tudo para então torcedoras botafoguenses amigos assinantes aqui vamos ter paciência tudo vai dar certo para nós botafogo nada é fácil sempre é com sacrifício isso foi nosso lema desde o começo até o presente momento nada é fácil para a gente então vamos ter paciência tá ainda vamos ainda 3 já 4 não sei ainda tem esse elenco ainda de repente alguns jogadores vão ficar uma ou outra contratação que o Patafogo deve fazer com o mês o ano que vem e vai ser com esse elenco razoável nessa batalha agora essa situação pode mudar um pouco e a diretoria do Botafogo melhorar sua situação qual é aumentar o número de sócios do Botafogo o nosso número ainda é muito baixo temos só 22 mil sócios mais uma vez eu falo olha o Vasco esses dois meses esses meses agora que passou que está agora de repente foi para cento e poucos mil novos associados uma campanha grandiosa que o Vasco fez porque não o Botafogo agora porque nós torcedores não podemos fazer isso ajudar o Botafogo o Botafogo precisa da gente mais do que nunca mais do que nunca agora nesse período de intervalo de Botafogo regata para a sociedade humana a gente precisa aumentar esse número de associados 14 reais e 90 centavos esse é o menor plano que o Botafogo tem vamos ajudar Botafogo vamos contribuir e vamos participar sai daí do sofá que você senta sai daí da televisão vamos participar mais ajudar o nosso clube se você realmente ama se você gosta do nosso clube seja sócio eu aqui já sou sócio há muito tempo e é descontado o meu cartão de crédito há muitos anos que eu sou sócio já teve alguns vídeos aí que eu mostrei minha carteira de sócio nós do Fogão 24 horas faz isso ajuda o Botafogo se você cancelou a sua inscrição lá para ser sócio reative ligue lá para o Botafogo vamos fazer a gente precisa muito ajudar esse clube aumentar esse sócio torcedor chegar a 50 100 mil rapidamente ou mais a torcida do Botafogo que é grandiosa a gente é grande quando o time está bem olha como a gente enche o nosso estádio Nilton Santos Nilton Santos então a gente enche aquele estádio faz faz aquele mosaico bonito cinema do Libertadores então vamos ser sócios vamos ajudar o clube tem muita gente que cobra mas não é sócio não participa só critica critica não vamos ajudar vamos contribuir o Botafogo mais do que nunca precisa da gente o que fez o Botafogo não ser rebaixado uma das coisas foi a presença da nossa gloriosa torcida e foi o estádio que começou a encher quase todos os jogos aqui os finais nesse período só dava o Botafogo é isso aí vamos ajudar vamos contribuir e ajudar cada vez o Botafogo tá bom essas são notícias né essa segunda-feira foi mais ou menos calmo não teve nada de novidade assim Botafogo contratou fulano Botafogo dispensou fulano até agora nada só especulação ali aqui falou aqui vai contratar vai fazer tá próximo nada nada fechado mas eu eu aqui do fogão 24 horas quero deixar você bem informado aqui nosso lema é informar noticiar e informar tá o nosso canal aqui é completamente diferente de todos a gente fala que pausadamente devagar com calma com tranquilidade falando os tópicos das notícias e falar os resumos das notícias pra vocês compreenderem como é que o andamento do estado do processo Botafogo as contratações as divulgações e tudo mais e a gente vai ter um papo falta bem pouco eu tô tudo que isso aconteça logo logo falta pouco aqui pro nosso canal é o youtube liberal a sala de bate-papo nosso o chat o super chat que a gente vai entrar ao vivo aqui com vocês interagir melhor conversar bater aquele grande papo falta pouco mas pra isso eu tô pedindo a grande ajuda de vocês vamos fazer cada vez mais esse grupo crescer tá vamos fazer cada vez mais esse grupo crescer tá entrar algumas algumas pessoas hoje ontem hoje seja bem-vindo aqui no nosso canal muito obrigado a todos vocês pela ajuda pela força que vocês estão me dando aqui no nosso canal aqui uma família a gente é uma família o canal não é meu é de vocês também vocês são a parte mais importante de tudo aqui no nosso canal tá vamos fazer essa família crescer cada vez mais indique mais uma tá arranja mais uma você que se inscreveu tá bom não esqueça de dar sempre aquele joinha nos nossos vídeos não esqueça de dar sempre joinha porque e esse aqui joinha nos ajuda nos ajuda muito aqui no nosso canal tá e você que ainda não tá recebendo nossos vídeos né é simples não esqueça de ativar aquele sino aquele símbolo do sino aperta pra todos aí você automaticamente está recebendo os nossos vídeos estará recebendo os nossos vídeos tranquilamente tá eu aqui quero ser a sua voz no nosso canal tá eu aqui quero ser a sua voz no nosso canal obrigado pelos comentários todos aqui obrigado mesmo graças a Deus muita gente comentando falando tá comentando adorando muita a participação de todos é isso que eu quero diga aí quem vai vir quem você gostaria que fosse contratado quem gostaria que saísse dê sua opinião a sua sugestão tá bom fique com Deus uma boa noite a todos e amanhã de manhã se não der outro problema né nós estaremos aqui de volta e se não no finalzinho da tarde de amanhã fazendo aquele resumão aquelas notícias aquelas resumos de notícias e informações tá bom nosso muito obrigado a todos fique com Deus e felicidade a todos tá um abraço